Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui a Pop Figure da Argo e Queen do Batman Ark Knight. Aqui temos os outros personagens que existem, o Batman, este aqui nem sei dizer o nome, o Ark Knight. E vamos então abrir aqui, temos então aqui a Argo e Queen, tem aqui as fechechas pintadas, traz aqui o taco dela, aqui a ponta do cabelo está pintada vermelha, aqui é de preto, deixa eu ver se veem com detalhe aqui o taco. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, um abraço a todos e até ao próximo vídeo.